E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e sem mais enrolas temos mais um comeback da Yolene Eu acho que nesse canal aqui eu não gravei nenhum react pra ela ainda, o último que eu vi dela foi lá Ainda no react de Brasil, antes de eu transferir todo o conteúdo de K-pop pra cá Mas sem mais enrolas vamos aqui ver Bey Logo, ela que é a minha Bey, ela era a minha favorita do sister Desculpa a piadinha, mas vamos lá, um, dois, três Ícone que não precisa de whitewashing, gosto disso Ó o Evra! Acho que vocês não conhecem o Evra, mas... É o Evra, mais jogador de futebol Eu acho... Eu adoraria te beijar, Yolene Não vou negar Gostei desse clima Tá certo que Dele é legal porque tipo é sensual pra caralho, mas eu gosto muito mais dessa pegada Combina mais com ela, eu acho Tá combinando mais, sabe, o lado fofo e o lado sensual Tá mais balanceado, eu acredito Eu estou, eu sou, na verdade O cara de sorte, meu Deus Cara de sorte da porra Me, me, me maybe I'm a dead sound I'm a dead sound Eu gostei muito do clima dessa música, velho Deixar os olhos porque Gostei desse penteado dela com esse penteado, se ela está na peça de dança, ficou muito legal nela e esse cabelo combina muito com ela Para quem me conheceu só a partir desse canal, não sabia que eu tenho um canal gigantesco no Youtube, tá? React Brasil Eu já gravei muitos reacts para a Sista Eu gosto bastante de duas músicas do Sista Não do tipo de ser apaixonado, mas tipo, eu gosto, sei lá, tipo Eu considero as músicas um meme, mas não em um tom depreciativo, tá? Eu gosto muito de So Cool e gosto muito de Touch My Body Touch My Body principalmente por causa do J-Hope Não dá para negar que, tipo, J-Hope dançando Touch My Body É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, tá? E So Cool eu gosto muito por causa de uma... De uma legenda... De uma... Não é dublagem nem legenda, é como é que se diz De uma tradução que fizeram para português que ficou muito engraçada Eu realmente gosto das duas músicas Eu fiquei muito triste quando eu soube do fim do Sista Porque, obviamente, eu acho elas muito legais Eu gostava muito desse conceito de... Meio que lutar contra o White Walsh mesmo Elas não se importarem de... Deixar a cor natural da pele delas E isso eu achei muito foda Porque eu não sou muito fã dessa cultura de White Walsh Que a gente... Que os coreanos têm, tá? E... Sei lá, mano Depois que ela começou a carreira solo Obviamente, eu vi Dali Sensual pra caralho A gente não pode negar É bom É, mas... Eu acho que... A pegada dessa música Combina mais com a Yolin, sabe? É uma mistura de sexy Uma mistura de pop Com um pouco de fofura Tipo, eu acho que tá... Essa mistura Acho que tá na combinação perfeita Pro que eu... Acredito ser a cara da Yolin Musicalmente Não sei se vocês conseguem me entender direito Mas eu gostei muito Honestamente Essa música vai pra playlist Dela e eu não botei na playlist Justamente porque Pra mim... Eu gostei mais do clipe, obviamente Do que da música Mas musicalmente falando Eu achei... Essa música Achei Bey Muito mais legal E ela com certeza vai pra minha playlist Que já tá com 100... Com essa música Vai pra 165 músicas Acho que eu vou postar no Twitter O link da minha... Da minha playlist no Spotify Se você quiser, obviamente Acompanhar Se você quiser ver As músicas que eu mais gosto de escutar Vindo lá da Coreia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui!